É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em mim a mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo O mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida Oramos lembrar Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Nos completaremos E tudo aprenderemos Meu amor Meu amor, o nosso tempo chegou 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 Hoje é o dia do nosso casamento E esse sonho E esse sonho lindo Por toda nossa vida Vamos lembrar Vamos lembrar Que Deus o abençoou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento 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 Metade se unindo O mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento E esse sonho Esse sonho lindo Que nós dois vivemos Por toda nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoou